Na derrota por 2x1 para o Corinthians, o Flamengo voltou a ser prejudicado pela arbitragem de Ramon Abateabel. Fabrício Bruno deixou o campo reclamando das decisões do juiz, e até o técnico Ramon Dias concordou que o árbitro atrapalhou a partida para ambas as equipes. Essa não foi a primeira vez que o árbitro em questão foi mal em jogos do Mengão. O MRN relembra outras vezes que o clube foi prejudicado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto